O vereador André Regis comentou a terceira fase da operação apneia da Polícia Federal, que investiga contratos da Prefeitura do Recife para a compra de respiradores durante a pandemia da Covid-19. O vereador cobrou explicações do prefeito. O prefeito-geral do Júlio precisa dar muitas explicações sobre todas as operações da Polícia Federal nos últimos dias da Prefeitura, inclusive com a gravidade de afastamento a servidores cargos comissionados da Prefeitura da cidade do Recife. É preciso que a Prefeitura rebata item por item das investigações, das denúncias, porque, na verdade, o que ocorre é que já há uma mácula em todo o processo. Os fatos são absolutamente graves e devem ser devidamente apurados. Se houver crime, que os crimes sejam punidos, os seus perpetradores sejam punidos no rigor da lei. André Regis recebeu a parte do vereador Rinaldo Júnior. Tive o cuidado, inclusive, de pegar o mesmo material que a Prefeitura da cidade do Recife enviou para a Polícia Federal para ter esses dados. E vou disponibilizar no gabinete do presidente, para que todos os vereadores também tenham acesso a esse material que eu tenho. Eu posso também adiantar, André Regis, vereador André Regis, que é uma prática da Prefeitura da cidade do Recife, inclusive, mandar todos os memoriais de todas as contratações de forma adiantada, por sua própria conta, para os órgãos de controle, Polícia Federal, CGU, Ministério Público.